Delegados valentões da Polícia Federal tentam calar os blogueiros, como esse, o ansioso blogueiro. Nessa terça-feira, 25 de outubro, o ansioso blogueiro teve que deixar o seu posto de trabalho em São Paulo, pegar um avião, viajar por uma hora, chegar a outra capital do país e, de carro, com motorista, ao preço de R$ 1.500, viajar 300 quilômetros para uma cidade afastada. A viagem foi para comparecer a uma audiência num fórum, numa ação provocada por um desses valentões da Polícia Federal. Como se sabe, o ansioso blogueiro defende enfaticamente que a sediciosa, a sublevada Polícia Federal seja fechada e só reaberta depois de uma Assembleia Constituinte exclusiva e devidamente tratada, em termos agora, republicanos. Esse delegado e alguns outros valentões resolveram processar o ansioso blogueiro e outro blogueiro, o Marcelo Auler, porque se sentiram pessoalmente ofendidos com a nossa postura diante da Polícia Federal. E essas ações contra nós são movidas em diversos pontos do país. Brasília, Curitiba, no Rio Grande do Sul, no Rio, em São Paulo. Tudo isso para nos calar. Os valentões todos usam o mesmo argumento. Eles são pessoalmente ofendidos, caluniados, injuriados com as nossas críticas à Polícia Sediciosa Federal. É uma questão que eles tratam do ponto de vista pessoal. Eles são os atingidos. Como diz a valente advogada Fernanda Guiar, que defende este ansioso blogueiro, isso não passa de uma aventura. Uma aventura judicial. Uma tentativa coordenada e articulada por uma mesma advogada, que tem suas raízes em Curitiba, na Lava Jato, para calar. Calar a boca. Lá dentro, na audiência, nesta segunda-feira, a juíza, generosamente, concedeu ao ansioso blogueiro o direito de falar, ainda que o que falasse não constasse dos autos. E o ansioso blogueiro, para que o autor da ação ouvisse, o ansioso blogueiro releu uma declaração da presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, quando ela disse, certamente dirigida ao ministro Gilmar, que também tem a mania de intimidar e querer calar blogueiros, a ministra Carmen Lúcia disse, o cala-boca já morreu. A liberdade de imprensa é indispensável ao funcionamento da democracia. Um instantinho só, uma pequena breve interrupção. Se você está gostando desse comentário que eu estou fazendo sobre alguns membros lamentáveis da sediciosa Polícia Federal, veja aqui, aqui embaixo, uma maneira de você se inscrever no YouTube do Conversa Fiada e receber esses nossos comentários com prioridade. Você será bem-vindo e bem-tratado. Muito obrigado. Para encerrar, pouco antes de entrar na sala da audiência, o ansioso blogueiro recebeu um bilhete de uma funcionária do cartório. O bilhete diz assim, Paulo Henrique, sou sua fã. Não deixe que esses processos te calhem. Janine, que não é borba. Janine Borba, como sabem, trabalha comigo no Domingo Espetacular. Não deixe que esses processos te calhem. Janine, não se preocupe. Eles não me calarão. Eles, os valentões, vão calar antes. Janine Borba, como sabem, trabalha comigo no Domingo Espetacular. Jornine Borba, como sabem, trabalha comigo no Domingo Espetacular. Jornine Borba, como sabem, trabalha comigo no Domingo Espetacular. Jornine Borba, como sabem, trabalha comigo no Domingo Espetacular.